Sobre a Assembleia Legislativa e todo esse cenário político, nós vamos conversar agora com o presidente da Casa, Lissauer Vieira. Boa noite ao senhor e obrigado por estar conosco aqui. Boa noite, Carlos. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite a todos os telespectadores da Record. Um aspecto que eu abordei ali na reportagem foi a pouca representatividade das mulheres, só duas deputadas, lá na Assembleia Legislativa. Há uma tendência de que isso mude? Qual a razão que o senhor vê nisso? Primeiro, eu acho que a pouca participação das mulheres na política, que deveria, lógico, as mulheres ter mais entusiasmo para participar da política, hoje nós temos uma legislação que 30% de mulheres tem que concorrer nas chapas proporcionais. E 30% dos recursos também dos fundos eleitorais e fundos partidários vão para as mulheres. Então, um incentivo para as mulheres participar, óbvio que existe pela legislação. Agora, o interesse das mulheres, às vezes, ele é menor que dos homens a participar da política. E, de fato, aqui em Goiás, essa legislatura elegeu apenas duas mulheres, é uma representatividade muito baixa, dentre 41 deputados. Desculpa, PH, só para, continuando nesse assunto, para forçar um pouco essa participação de mulheres, não seria mais interessante que fosse uma oferta de vagas, de vagas no legislativo e não vagas para a candidatura? Existe essa discussão até mesmo na reforma eleitoral, existem algumas propostas nesse sentido. E pode ser que, num futuro, tenha uma reforma eleitoral e ofereça vagas garantidas para as mulheres. Então, vamos dizer aí 15%, 20% ou até mesmo 30% de vagas exclusivas para as mulheres. É uma discussão a nível nacional que pode, sim, ser implantada até mesmo para nós termos o aumento da representatividade feminina. Presidente, o senhor falou da reforma eleitoral, existe essa discussão no Congresso. O senhor acredita, inclusive, que ela não deve ir adiante, não deve valer para a próxima eleição. E deve ser a primeira eleição no legislativo estadual que as coligações vão estar proibidas. Os deputados estavam acostumados a fazer coligação. O senhor acha que isso pode influenciar no resultado? Como que isso vai influenciar? Com certeza, principalmente na montagem de chapas, tanto para deputado estadual como para deputado federal. Hoje, a legislação não permite coligações mais. A primeira eleição que foi disputada foi a eleição de prefeitos e vereadores em 2020. E agora, essa experiência pode valer também para as eleições de deputados estaduais e federais. Haja visto que existe uma proposta de reforma eleitoral no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado, já aprovada na Câmara Federal, mas nós estamos sentindo um clima muito difícil de ser aprovada no Senado. Não tendo a condição de fazer coligações, todos os partidos terão que montar chapa e cumprir o coeficiente eleitoral para poder eleger seus parlamentares. É melhor que fique assim, na sua opinião? Olha, eu prefiro o sistema de coligações com o coeficiente eleitoral. Na minha opinião, o ideal mesmo seria os mais votados, o chamado distritão, que você elege os mais votados. Eu acho que ficaria mais à vontade popular. Às vezes um é eleito com pouco voto e outro que teve muito voto fica de fora, por conta do sistema proporcional. Mas quem critica isso também acha que, de outro modo, com o distritão, celebridades teriam mais facilidade para serem eleitos e também os candidatos mais ricos. Pois é, mas se você for analisar, às vezes você vota em um candidato e está elegendo outro, porque você vota no candidato e vale o voto para a legenda, para somar no coeficiente eleitoral. Eu acho que o sistema mais justo é você disputar entre as vagas que existem e ficar dentro dessas vagas. Por exemplo, Goiás são 41 deputados estaduais. Os 41 mais votados serão eleitos e ocuparão as cadeiras. O 42º seria o primeiro suplente. Agora, presidente, nessa atual legislatura, foram aprovados ali o Estatuto de Servidor, reforma administrativa, inclusão na lei de recuperação fiscal, o Estado de Goiás. Mas para o ano que vem, a gente sabe que é um ano difícil, um ano curto, justamente por causa das eleições, o que deve dominar a pauta da Assembleia? A Assembleia votou no ano de 2019, 2020, até mesmo agora em 2021, várias matérias extremamente polêmicas, de ajuste fiscal para o Estado. Nós sabemos que o governador Ronaldo Caiado assumiu o Estado numa situação bastante difícil, no que tange à economia do Estado. Hoje, já está numa situação melhor, autorizamos a renegociação das dívidas, que agora está com o Ministério da Economia e o Governo Federal para homologar essa renegociação das dívidas. E o ano que vem, eu acho que terão matérias, obviamente, pautadas pelo Executivo, mas o que vai nortear muito mais as discussões da Assembleia, com certeza, serão as eleições, até porque a maioria dos deputados serão candidatos à reeleição ou a outro projeto eletivo. Ter eleição de dois em dois anos não prejudica esse trabalho de qualquer legislativo e até do Executivo também? Porque fica polarizado demais, polêmica demais? É, mas eu acho que é o sistema mais justo, até porque você unificar todas as eleições seria muito mais difícil, né? Então, nós temos aí eleições a cada quatro anos de prefeitos e depois, obviamente, de governadores, presidentes e deputados. Presidente, o nosso tempo está acabando e o senhor, deputado federal, senador, vice? Deputado federal, nosso projeto é esse desde 2019, eu venho falando isso e estamos trabalhando para conseguir uma vaga na Câmara Federal. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Mais uma vez. Um abraço a todos, a todos os telespectadores.